Vamos em Grafton Farmhouse, no Pesadelo, já adicionar tudo aqui, bora, let's go. Seja bem-vindo aí, Litkila, seja bem-vindo. Helen Miller, Helen Miller? Nossa, esse nome parece familiar. Crucifixo, vela e um membro da sua equipe deve escapar do fantasma durante a caçada. Let's go, Helen Miller, você vai ser a nossa hóspede do dia. Na verdade, nós iremos ser vossos hóspedes, espero que você esteja pronta para a nossa visita. Por que você não me convida para entrar e tomar uma xícara de café? Na verdade, já estou entrando porque quem manda na casa sou eu. Helen Miller! Helen Miller! Cheguei! Helen Miller! Onde você está? Nos dê um sinal. Nos dê um sinal. Nos dê um sinal. Já chegou botando pau na mesa. Ai, mano, esses fantásticos não tem um minuto de paz. Por isso que eles atacam a gente, porque eu chego gritando. Helen Miller! Onde você está? Fala um abraço em francês. Eu não lembro como é que fala um abraço. Gente, eu estou enferrujadão com o francês, velho. Eu preciso voltar a praticar. Epa, só Helen Miller aqui dando pipoco aqui do lado da minha casa. Vou ligar o disjuntor já, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer no pesadelo é ligar a porra do disjuntor. Porque a gente nunca sabe quanto tempo vai demorar para encontrar esse desgracento. Então é sempre bom a gente já deixar ele ligadinho aqui. Helen Miller! Nos dê um sinal. Nos dê um sinal. Faça um bacanal e pega no meu bilal. Ellen Miller! Nos dê um sinal. Esse mapa acho que está me lembrando Granny. É porque é justamente mapa de fazendinha, né? Vou jogar Granny um dia. Eu vou jogar Granny um dia. Parece um joguinho engraçado de jogar. Eu vou jogar um dia. Nos dê um sinal, Helen Miller! Helen Miller! Tá, Helen Miller vai dificultar para a gente mesmo, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se talvez alguma coisa aqui tenha mudado de lugar. Helen Miller, nos dê um sinal. Helen Miller, nos dê um sinal. Nos dê um sinal. Onde você está? Você está aqui? Nos dê um sinal, Helen Miller. Helen Miller. Eu nem achei o osso ainda, mano. Nossa, eu não fui para o quarto. Nossa, eu não fui para o quarto ainda. O quarto principal, nem andei lá ainda. Deve estar lá o osso. Oiê, o Laulolice em café. O Laura Miller. Se você quer apostar quanto que o objeto amaldiçoado vai ser o tabuleiro Ija? Ele vai estar aqui dentro, quer ver? Eu não falei para vocês? Vocês estão duvidando da minha capacidade. E é sempre o tabuleiro Ija que me mata nessa porra desse jogo. É sempre o tabuleiro Ija. É sempre, é sempre ele. E aí, meu querido Roger, já é bem-vindo. Pedro Macumba. Chama sexóloga. Peraí, Laura Miller? O que é? Tem a ver com alguma sexóloga que se chama Laura Miller? Não estou sabendo disso. Brinca de esconde-esconde. Mas nem fodendo. Nem sei o que é ainda. Se for um revenante, eu estou fodido. O bicho vai comer meu cu na velocidade da luz. Literalmente falando. Ok, eu vou fotografar aqui onde ele está. Vamos ver. Onde você está? Adeus. Eu nem precisei fazer esse... Tu me fez usar o negócio à toa. Tu me fez usar realmente... Oh, meu Deus. O negócio ficou preso ali. Tu realmente me fez usar esse negócio aqui à toa, rapariga. Mereço, viu? Você tomou o café da manhã hoje? Obviamente. Senão estaria morrendo de fome ainda. Agaste três vezes. Pule duas vezes. Uma ele faz uma aparição. Ah, mas não dá para pular nesse jogo. Como é que eu vou fazer isso? Tomar duas pílulas porque... Essa desgraça fode com a minha sanidade, né? Tomar três pílulas. Vai, foda-se. Vou levar uma câmera, spirit e um livro. Ok. Não, eu não vou levar livro agora. Eu vou levar uma cruz. Porque eu estou sentindo que esse bicho já quer começar a me pegar. Nossa, deixa eu colocar isso aqui, meu Deus. Bora. Fazer um vlog. Fazer um vlogzinho aqui na casita da Fantasmita. Laura Miller. Laura Miller não. Helen Miller. Mano, quem que chama Helen Miller? Juro por Deus. Tem alguém que eu conheço que se chama Helen Miller. Não temos Orby. Não. Negativo para Orby. Já vou deixar aqui a minha cruz. Você está aqui? Onde você está? Você está perto? Qual a sua idade? Onde você está? Você está aqui? Você é amigável? Você é meu amigo? Então vai te fuder. Ok. Não temos nada de Orby. Não temos nada de Spirit. What the fuck? Ah, é aqui. Beleza. Então nosso fantasminha está para lá. Vamos confirmar isso. Não, não vou confirmar isso de novo, não. Ah, deixa eu colocar meu negocinho aqui, né? Deixar o MF aqui. Seria muito legal se ele pudesse mover as cadeiras, né? Essa cadeira aqui já estava assim desse jeito. Mas seria muito legal se ele pudesse mexer cadeira. Ia ser muito pior. O que seria uma Orby? A Orby é literalmente uma Orby. É uma bola que flutua. Você vê ela meio que flutuando no espaço, assim. E só dá para ver ela com visão noturna. Agora não vai dar para ver porque a luz está acesa, né? Então é impossível. Vou levar um livrinho. Vou levar um dots. E eu vou levar um bastão UV. Ah, vou levar um bastão UV, né? Mais bacana. Estou imaginando muito o bicho falando isso. Ok, deixar aqui. Vou deixar também o meu dots aqui já. Bora. Faça alguma coisa. Não. Mexa na porta. Vou deixar aqui bem pertinho da porta. Se ele mexer na porta... Pelo menos a gente vai ter uma visão ali de coisa. Toque na janela. Pode mexer na janela. Tocar na porta. Toque na porta. Pode mexer na... Na alguma coisa? Mova algum objeto. Nos dê um sinal. Não? Ok. Não vai fazer nada mesmo? Pedro, Será que os fantasmas roubam a cova um dos outros no cemitério? Ah, mano. Certeza. Sei lá, né? Imagina só. Lá no cemitério deve ser tipo... Uma casa... Um bairro de aluguel. Então, certeza que deve ter um espírito que cobra. Para os outros espíritos ficarem ali. Tipo, vou estar na minha cova ali. Se eu não pagar meu aluguel... Dentro de alguns dias eu sou despejado. Meu despejo é... É sair andando por aí, tipo... Vagamente. Virar um andarilho. É por isso que os espíritos... Habitam as casas dos outros. Porque eles foram despejados... Das covas. Eu vou levar mais uma cruz por precaução... Ou não? É que o foda é que ele pode mudar de lugar, né? Eu vou levar mais uma cruz... Mais um MF... E... Mais um Dots. Aconselho esse jogo a quem assusta fácil. Sim. 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 Obviamente que eu vou recomendar. Por que não? Essa luz estava acesa. Ela acabou de acender agora. Não! Ai, meu Deus. Era a aparição. Susto dos infernos. Tá bom. Acho que isso responde a minha pergunta. Obrigado. Ai, caralho. Tá, ele realmente está aqui. Eu acho que ele mudou para a cozinha. Mandar uma cruz. Nossa, que aparição filha da puta, mano. Que susto que eu levei. Essa lanterna está mais me atrapalhando que me ajudando. Vai, deixa eu colocá-la aqui. Ai, meu Deus. Vai. Onde você está? Adeus. Tá, continua no mesmo lugar. Bacana. Vou ter que jogar isso depois... Isso depois desse... Isso depois dessa? Mano, é que assim, é legal que o jogo, ele realmente, ele é um jogo interativo com a voz. Então, você fala, ah, pode mexer um objeto, pode tocar na janela. Consequentemente, ele vai fazer isso, ele vai obedecer, não é sempre que ele obedece, não é só porque você fala que ele vai obedecer. Mas é muito legal esse tipo de coisa. Ahn, eu vou levar mais uma câmera. Não, eu vou levar sal. Vou levar sal, eu vou levar um incenso, porque ele está muito brabo e vou tentar tirar a foto das pegadas. Não temos nenhuma evidência ainda. O bichão está chato. Ah, deixa eu tomar uma pílula, né? Não tomei pílula, minha última pílula que eu vou tomar. Inventei de jogar, me caguei toda de susto. Sério mesmo? Eu já não sinto mais nada nesse jogo, mano. Tipo, medo assim. Eu acabo até me simpatizando com os fantasmas, tadinhos. Será que dá para domesticar os espíritos? Não duvido. Certeza que tem alguém que tenha conseguido fazer isso. Vamos escrever o... Tocou na janela já? Não, né? Vamos ver se você queira tocar no piano. Cadê a minha câmera? Eu deixei uma câmera de fotografia aqui. Onde é que foi parar? Opa! Uh! Tem pegada. Não é Wraith. Mas eu preciso da minha câmera, por gentileza. Daqui. Mexeu na porta, mexeu na porta, mexeu na porta. Mexeu na porta. Mexeu na porta. Eu queria muito a minha câmera. Pera aí, deixa eu... Sai daqui. Qual porta que você mexeu, o... Fantasma Bundão? Isso aqui? Isso não vai me dar nada de evidência. Sério mesmo? Caraca, mano. Que bicho é esse? Não faz nada. Não dá nada de evidência. Vamos fazer o seguinte? Vou desligar a luz. Essa aqui, peraí. Obrigado. Obrigado. Não fui eu que apaguei aquela luz. Não fui eu que cliquei naquela luz. Mano, esse fantasma tá me ajudando em tudo. Muito obrigado. Agradeço. Não tem marca de dedo. Ok. Cadê o MF? Não tem o MF mais? Caraca, como assim, mano? Ok, ele apagou a luz. Que legal. Obrigado. Qual a diferença do bastão UV para a lanterna UV? Lanterna, você vai ter uma luz direcional. E o bastão, você vai ter uma luz em área. Basicamente isso. Mano, quando eu jogar, eu vou pedir pro outro... Como é que é? Eu vou aguardar. Eu vou aguardar um pouquinho. Porque pode ser que seja gúrio. Porque às vezes o gúrio, ele só dá dote se a gente estiver fora da casa. Se a gente estiver longe. Então, se alguém ver um vulto correndo ali, vocês me avisam. Esse sim é um fantasma domesticado. Ah, eu tô falando, apaga... Vou apagar a luz aqui. O fantasma apaga a luz pra mim. Pode ser marei. Pode ser marei, porque o marei não gosta de luz acesa. Deu dote. Deu dote. Deu dote na cozinha. Deu dote na cozinha. Ah, ué, desculpa. Deu dote na cozinha. Ele tá na cozinha. Vocês viram, né? Correndo ali. Vultozinho correndo ali. Será que vai dar de novo? Vamos ver se vai dar de novo. Ó, ó, ó. Mexeu a porta lá longe. Ih, deu dote mais uma vez. Ele tá na cozinha. Tá, o nosso fantasminha camarada está na cozinha. Eu preciso... Deixa eu ver... Eu vou levar... Um livro? Vou levar um livro pra lá, vai. Bora. Fazendo uma supa pra nós. É um fantasma comportado. É um fantasma consciente. Que ele tá apagando todas as luzes quando a gente pede. É isso que eu quero ver. Conscientização. Deixar um livrinho pra você aqui, caso você queira... Deixar a sua opinião sobre a atual política brasileira. Tem que ser polêmico, porra. É assim que eles gostam. O senhor, por acaso, deixou alguma maca de mão suja nessa porta? Juro por Deus que ele tinha... Não? Saco. Talvez... EMF? Tô ouvindo muita coisa aqui se mexendo. Então ele tá realmente aqui. Ele mudou pra cozinha. Tava vindo fazer uma sopinha. Tava vindo fazer um cafezinho. Show. Comeu a cruz. Tentou caçar. Não gosta de mim. Não gostei do fato que ele não gosta de mim. Mas tudo bem. Quem gosta hoje em dia? Mexou na porta? Olá. Qual porta você mexeu? Essa aqui? Ah! Muito obrigado! Era exatamente disso que eu precisava. MF5. Show. Ok. MF5. Uh! Não é Wraith. Não é Wraith porque... Deu pegada no sal. Wraith nunca dá pegada no sal. Ele não deixa pegada. Porque ele é tóxico. É, tem tóxico... Tem efeito tóxico o sal sobre o Wraith. Então não é Wraith. Crédito de 15 reais ainda. O gasto parzinha do Masterchef. É o professor Jacquin. Professor... É o professor... É o chefe Jacquin. Chefe Jacquin tá aqui. Entrou em nós. Uh... Vou tirar... Deixa eu ver. Spirit Box, né? Porque não tem como ser Wraith. Eu acho que é Goryu. Talvez seja um Goryu. Eu vou descobrir isso... Deixa eu ver... Pela câmera. Dá pra gente descobrir se é Goryu pela câmera. Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa... Eu não tenho mais pílula. Fudeu. Ele vai começar a atacar e não vai ser muito bacana pra gente. Ai, pode ser um Raiju. Pode ser um Raiju porque na hora que ele tava... O Raiju... O Raiju... Ele fica muito agressivo com eletricidade. E como a gente consegue ver, tem muita eletricidade acontecendo aqui. Então, para a nossa segurança... Vou fazer um negócio aqui. Caraca, moleque. Eu não acredito que eu vou fazer isso. Eu vou apagar as luzes. Eu vou apagar todas as luzes. Para caso seja um Raiju... Eu consiga... Mano, ele tá muito ativo, velho. É o personagem gemendo e é o fantasma. Quem que você ouviu gemendo? Quem que você ouviu gemendo, meu filho? Já é bem-vindo aí, meu querido, com um monte de número. Não valeu pelos números aí. Eu vou desligar isso aqui. Ai, mas o foda é que o Dodds é onde ele aparece. Além de cozinheiro, é eletricista. Mano, pera. Eu preciso pensar agora. Ligou a luz ali na sala? Mano, ele tá ligando todas as luzes. Mano, agora eu tô com medo, real. Agora eu tô com medo, real, real, real. Ok. 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 Apagou o disjuntor. Tá, eu preciso ler sobre ele. Eu preciso ler sobre ele. Eu não acredito que eu vou fazer isso mesmo, de verdade. Mano! Eu tô olhando pro Dodds. Eu preciso olhar no Dodds. Tá na minha frente e o Dodds da câmera. Se ele aparecer só na câmera... É caçada. Não, não é caçada, não. É caçada, não. Ok, mano. É Goryu. É Goryu. É Goryu. Tá bom, nosso querido aqui sabe jogar COD. Nosso fantasma é jogador de COD. Desculpa, eu não sabia. Desculpa, eu não sabia. Oi? Cadê minha câmera? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ok. Continuando o teste. Vamos lá, vamos ver. Eu preciso prestar atenção nos dois, cara. Que porcaria. Ai! Para de fechar a porta! Não vai aparecer nenhum desses Dodds aqui. Piso no sal. 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 Alô? É da Anatel? Minha energia caiu. Deixa eu ligar o disjuntor de novo. Só pra caso eu me perder aqui. Porque eu tô sem luz. Amor de Deus, não consigo ver nada. Mano, esse é o pior isqueiro do mundo. Tenho zero visão. E é meu querido fogofato. Bem-vindo, bebê. Eu já respondo a pergunta de vocês, meus queridos. Aguanta aí. É o quê? Aonde? Fez uma aparição, eu não sei aonde. Peraí, deixa eu ver as minhas missões aqui. Nossa senhora. E aí, Artigo, beleza, meu querido? Seja bem-vindo. Eu já fiz todas as missões, já. Esse fantasma é um multifunções, eletricista, cozinheiro e gamer. Também telefonista, né? Fantasma é igual a Barbie. Mano, eu preciso que ele apareça em um desses dots. Eu nem preciso sair. Nem preciso entrar na casa. Eu só preciso que você... Ok. Beleza. Não, suave. De boa. Os de verdade eu sei quem são. Os de verdade eu sei quem são. Eita porra. Tá indo lá pra cima? Cadê? Tá aqui. Ali, achei. Opa. Opa. Tá, tá na sala. Vou ter que mudar meu dots pra sala. Beleza. Sem problema nenhum. É só pegar meu dots aqui. É só pegar meu dots aqui. Eu ainda vou pegar esse dots e colocar aqui. Aqui mais pertinho de mim. Ela tá nascendo nos dois lugares aqui. Então eu vou deixar ambos os dots. Cadê minha câmera? Aqui. E bora ficar observando. Uh, foi quase. Helen Miller. Helen Miller? O que foi isso? Foi uma aparição só? Tudo bem. Agora eu preciso que você dê dots, por favor. Na minha frente. Fantasma é educado. Eu tô com medo de olhar fora do jogo aqui e ele passar no dots. O dots é um vulto. Mas a gente precisa ver se ele vai passar só na câmera ou na minha frente também. É, Goryu. É, Goryu. Acabou de passar ali. É, Goryu. O Goryu, ele só aparece e o dots na câmera. Ó, vamos ver se ele vai aparecer de novo. Ó, de novo. Apareceu ali na câmera. Nossa, ele veio até aqui na porta. Ok, temos um Goryu. Sem problema nenhum. Foi uma delícia conversar com você, minha querida Helen Miller. Mua! Um grande beijo. A gente se fala na próxima. De verdade, foi excepcional esse encontro. Muito obrigado. Até nunca mais. Vamos enumerar todos os hobbies destes fantasma. Cantor, cozinha, eletricista, telefonista, gamer, o que mais? Sozinho. Sozinho, ser triste. Não tem contato social com a sociedade, tadinho. É, Goryu. É isso. GG, porra! Até a próxima, minha querida Helen Miller.